Música Bom, vamos lá falar do cenário policial, Natalia Minich já chega chegando, trazendo as principais informações, agora sim mais uma vez né, bom dia Natalia. Bom dia, Júnior, se vocês vão falar de enxames de abelha daqui a pouquinho, na sequência do ocorrências policiais, no ocorrências policiais eu vou falar de enxame de crimes, porque olha, as últimas horas estão sendo sempre turbulentas, muitos abelhudos né, muitos abelhudos, vamos lá então. Olha, nosso timaço VIP de patrocinadores já está passando aqui na nossa tela e eu vou trazer para vocês os principais crimes das últimas horas, no oferecimento de Energi Luz e Energi Luz Design, Manicar Consórcios e Veículos, Gislaine e Devite Móveis, Posto Chiquinho e Laboratórios Hoffman, os principais crimes que acontecem no Vale do Rio de Jucas e Costa Esmeralda, a gente traz aqui no Ocorrências Policiais. E a gente vai começar falando sobre mais um furto em supermercado, mais um criminoso que queria fazer, vamos dizer, aquela festinha né, e ele foi preso, obviamente. Os funcionários desse supermercado lá em Porto Belo flagraram o criminoso entrando no estabelecimento, com carrinho de compras, tudo certo ali a princípio. Ele se dirigiu lá para a parte de carnes resfriadas, colocou alguns pacotes dentro do carrinho e depois, depois colocou dentro da sua mochila. Na hora de passar para o caixa, ele passou alguns itens, pagou por eles, mas as carnes que estavam dentro da mochila não foram adicionadas à conta ali no caixa. No estacionamento, outros funcionários já aguardavam um criminoso, que já é conhecido lá no estabelecimento, porque ele já fez a prática outras vezes, ele foi detido e a polícia militar foi acionada e, claro, todo o material foi apreendido e ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil por furto, né. É mais um caso aqui na nossa região. Lá em Itapema, a gente vai continuar na Costa Esmeralda, porque lá em Itapema, no bairro Morretes, mais uma vez casos de tráfico de drogas e mais um traficante foi retirado de circulação ontem, nesta terça-feira. Ele já é alvo de diversas denúncias em algumas ruas lá do bairro Morretes, pela prática de venda de entorpecentes. Na tarde de ontem, uma guarnição fazia rondas pelo local com o intuito de prender, de capturar, flagrar aí esse delito. Ele foi avistado e, logo que percebeu a presença dos militares, saiu correndo. Acessou alguns terrenos baldios, pulou muros de residência, invadiu algumas casas para não ser pego pelos militares. Uma outra guarnição que estava ali nas proximidades prestou apoio à primeira guarnição que já estava à procura deste criminoso. E eles encontraram ele, sabe onde? Deitado em uma sacada de uma residência que ele havia invadido. Ele jogou esse objeto preto que aparece aí nas imagens. É um porta-joias. Dentro do porta-joias estavam os objetos preciosos para ele, vamos dizer assim. Várias porções de crack e também de cocaína e uma porção maior de crack que aparece aí na imagem e uma nota de cinco reais. Todo o material foi apreendido. Ele resistiu à prisão, Júnior, dá para acreditar? Ele resistiu à abordagem e, para isso, foi preciso, claro, usar algumas técnicas de mobilização e ele acabou tendo algumas escoriações. Depois, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil com todo o material apreendido. Enquanto tu falava, eu li ali no site também, essa e outros destaques do VIP Social. Realmente, a situação está complicada, hein? Está complicada, né? E parece que a gente fala sempre dos mesmos assuntos, mas, infelizmente, são, às vezes, é até o mesmo criminoso. Porque, como a gente trouxe ontem, muitos casos, às vezes, são presos e são soltos no dia seguinte, infelizmente, e acabam praticando de novo e de novo o mesmo tipo de crime. É, o furto é um dos crimes mais praticados na região e que, infelizmente, a polícia não consegue combater, né? Porque, infelizmente, os criminosos acabam se aproveitando de situações onde os moradores, às vezes, saem para trabalhar, têm seus compromissos diários a serem cumpridos e deixam as casas trancadas, com grades e, mesmo assim, eles dão um jeito, né? Infelizmente, né? E a gente vê alguns desses criminosos que a gente traz aqui no Corrências Policiais para vocês, pessoal, Alguns deles têm mais de 30 passagens por tráfico, por furto e não ficam na cadeia. Esse 30, tu tá sendo generosa, né? É. De 50 para cima. Infelizmente. Outro crime que acontece com frequência, muitos deles, infelizmente, nem são noticiados e a gente traz todo dia, praticamente, aqui no Corrências Policiais para vocês, são os casos de violência doméstica, principalmente, a principal vítima, a mulher. Lá em Itapema, há um ano atrás, a gente foi na inauguração do Centro de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica, o CAVE. Você se recorda, Júnior? Justo. Ele está comemorando um ano hoje e teve muitos atendimentos e parcerias importantes firmadas. O Centro de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica comemora um ano de atendimento ao público em Itapema. A unidade de apoio inaugurou no dia 31 de agosto de 2021. Nesse primeiro ano de funcionamento, foram contabilizados quase 300 procedimentos policiais, envolvendo diretamente violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Foram solicitados 211 pedidos de medida protetiva, uma média de 20 por mês. Juntamente com a comunidade, foram desenvolvidas diversas ações de orientações e campanhas relacionadas à violência doméstica. Outra grande conquista foi uma parceria firmada entre a Polícia Civil, Prefeitura e OAB local para que o atendimento às mulheres fosse ampliado com o objetivo de proporcionar às vítimas acompanhamento jurídico especializado. O CAVE é uma parceria entre a Polícia Civil e a Prefeitura de Itapema e está localizado na rua 238, número 165, bairro Meia Praia, ao lado da sede da Delegacia de Itapema. A gente gostaria que não precisasse ter centros de atendimentos assim, né? Porque se não precisasse ter, significaria que não teria esse crime que é tão triste e que tantas vezes é cometido e tantas vezes a gente infelizmente tem que trazer aqui para vocês. Felizmente, a gente também tem centros que tentam ajudar, né? Sim, e essa ajuda é muito importante. Todos os detalhes estão lá na matéria no vipsocial.com.br. Tem mais Jornal VIP por aí, Júnior? Tem muitas outras informações. A gente vai tentar mais uma vez o contato com o comandante do Corpo de Bombeiros para que ele possa falar dos enxames de abelha, já que acabou os enxames de furto. É verdade. Bom, eu me despeço por aqui. Volto amanhã no Jornal VIP com mais ocorrências policiais. Fiquem ligadinhos aí porque tem mais assunto importante para vocês saberem. E a gente fica todos bem ligadinhos no vipsocial.com.br. Até amanhã. E aí E aí E aí Obrigado.